Fala rapaziada, tudo bem com vocês? A Aureliana aqui de novo com mais um vídeo. Hoje temos aí o prazer de receber nosso amigo Gabriel lá da Austrália. Ele é caminhoneiro na Austrália, vai falar um pouquinho aí pra gente o processo dele, a experiência dele, ser caminhoneiro em outro país. Queremos falar pra vocês também que não somos nenhum advogado de migração, eu e o Gabriel não somos advogado, então tudo que a gente falar aqui vai ser de acordo com a nossa experiência, com o nosso dia a dia, entendeu? E eu recomendamos que sempre vocês fiquem atualizando as informações aí no site da imigração da Austrália ou de outros países, entendeu? Então, Gabriel, seja bem-vindo aqui no nosso canal, sinta-se em casa, se apresente aí, fala de onde você é do Brasil e o que você fazia no Brasil antes de chegar na Austrália. Aureliano, muito obrigado aí pelo convite. Finalmente conseguimos fazer essa conversa aí, a gente já tá marcando já tem umas semaninhas aí, né? Os horários ficam bem difíceis aqui da Austrália, com os Estados Unidos é bem tudo oposto, né? Sim. Bom, meu nome é Gabriel, eu moro na Austrália, eu tô morando aqui já tem cinco anos e meio aí, eu sou da cidade de São Paulo, capital. O que tu fazia no Brasil antes de ir pra Austrália? Ah, lá eu era, eu fiz faculdade de administração lá, né? Maca a boca, eu nunca trabalhei na área, eu trabalhei bastante com a área de vendas, trabalhei nas Casas Bahia, trabalhei, meu pai tem cafeteria lá, né? Trabalhei bastante tempo com meu pai lá. Bacana. Trabalhei já numa empresa que fazia peças pra máquinas gráficas, eu programava uma máquina lá de corte de eletroerosão, mas nunca nada a ver nem com o caminhão e nem com a minha formação. Bacana, demais. Então não era caminhoneiro no Brasil, então? Show. Não, cara, não, mas é uma coisa que eu sempre gostei bastante, né? Tipo, acabou que lá eu nunca tive a oportunidade de ser caminhoneiro, mas sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. Desde molequinho eu brincava, sabe? Tinha os caminhãozinhos de as réplicas, né? Desde pequenininho. E aí quando eu vim pra Austrália, meio que já era no meu plano, assim. Já pensando nisso, né? Ser caminhoneiro. Show de bola, cara, bacana. E assim, porque Austrália, quando você estava aí pesquisando pra sair do Brasil, ou tinha outro país em mente, ou era Austrália, Austrália, ou você estava pesquisando sobre outros países? Por que vocês escolheram a Austrália? Cara, assim, primeiro que a gente nunca... Eu vim com a minha esposa, né? Hoje a esposa, na época ela é namorada. A gente nunca tinha nem pensado em sair do país. Nunca era uma coisa que a gente almejava, assim. Aí a gente... Eu passei por uma vida, 15. Um monte de acontecimentos na minha vida. Tipo, eu fui assaltado de carro, sequestrado por um período de uns 20 minutos ali. Os caras queriam usar meu carro pra fazer uns... Aí me levaram junto e tal. Depois de um tempo, 3, 4 meses depois, tentaram roubar minha moto. Então 2015 foi um ano, assim, bem difícil pra mim, sabe? De perder o emprego que eu tava e tal. Aí foi quando eu comecei a pensar em sair do país, sabe? Eu falava, meu, aqui você não consegue ter suas coisas, você não consegue ter segurança. É tudo muito difícil. E aí a gente começou a pensar em sair do país. E o primeiro país que a gente pensou, na verdade, não foi a Austrália, né? Foi a Inglaterra. Porque eu tenho um primo que mora lá na Inglaterra. E pelo fato de ser mais próximo, né? Tipo, do Brasil e tal. Ter toda aquela facilidade de se conhecer vários países. Mas aí uma das coisas que começou a me desanimar lá foi... Eu vi preço de... Custo de moradia lá. Tipo, muito caro. Aí você vai morar dentro da cidade, você paga, sei lá, pedágio dentro da cidade, carro pra caramba. Diz que os lugares são muito pequenos pra morar. E aí o outro agravante também pra gente foi o frio. Eu não sou muito fã de frio. Frio. Lá neva, leva, né? Na Inglaterra eu acho que deve, né? Lá neva, né? Eu acho. Neva, leva, leva. Acho que lá leva. Eu acho que não é tão frio quanto o Canadá vai. Eu acho que o Canadá ainda vai ser pior. Eu acredito. Nunca fui pra mim um dois, mas... Eu também nunca fui, mas... Eu acredito que vai ser pior. Pelo que a gente vê, né? O Canadá é o extremo. É muito frio lá. É, diz que o Canadá tem lugares que são até... Tipo, inabitados, né, cara? Chega a menos 40, menos 50 graus lá. Lá é complicado. Mas aí, cara, então... E meu pai, meu pai sempre falou bastante de Austrália. Desde que eu era pequeno, meu pai gostava muito da Austrália, muito das coisas da Austrália. Sempre mencionou muito. E aí eu comecei a pesquisar aqui. E aí eu também tenho um primo que já morava aqui. Ele mora numa praia que chama Kulangata. É um lugar bem calmo, assim, sabe? Bastante surfista. Não é um lugar muito badalado, vai, digamos assim. E aí eu comecei a entrar em contato com ele e tal. E, cara, a Austrália foi conquistando a gente. Legal, bacana. Aí a gente começou a ver vídeo e tal. E tamo aí, tem cinco anos e meio já. Show de bola. Aí, quando tu foi pra Austrália, assim, tu já foi com... Como que funciona, assim? Porque muitas pessoas pensam, poxa, eu quero ir pra Austrália. Qual visto que seria bom eu ir pra Austrália? Como que foi a sua experiência? Já foi com visto de trabalho? Foi com visto de turista? Foi estudando? Como que funciona, assim, geralmente? Fala pro pessoal. Cara, a gente veio com visto de estudante. E eu vim de, tipo, acompanhante. O partner, né? Não sei se deve ter isso aí nos Estados Unidos. Sim, sim. É tipo visto de dependente. Sim. Então, sua esposa estudou e você veio como acompanhante dela. Bacana. Isso, isso. Ela veio estudando inglês e eu já falava inglês. Já tinha inglês bem bom. Daí ela veio estudando inglês e eu vim de dependente. Depois, ela estudou mídia digital. Ela fez curso de chefe. E hoje em dia, a gente tá num visto que chama Graduate Visa. Que é uma graduação aí pelo curso que ela fez, né? Mas as maneiras que tem de vir pra cá... Tem gente que vem até de visto de turista, cara. Com visto de turista, você já ganha aí três meses de visto. E aí as pessoas aplicam pra alguma coisa aqui, né? Ou pra estudar. Hoje em dia, o Brasil consegue aplicar um visto que eles chamam de Working Holiday Visa. É um visto de trabalho. Que antigamente era mais pra europeu, indiano, chinês. Hoje em dia, já tem até pro Brasil. Já esse tipo de visto, já. Bacana. Mas é um número limitado, né? E assim, nesse período que tu foi como acompanhante, você podia trabalhar no começo, que ela tava fazendo curso de inglês? Ou não pode trabalhar? Como que funciona? O pessoal pensa, poxa... Então, pode trabalhar? Ela vai estudando, eu posso trabalhar? Quanto tempo eu posso trabalhar? Como que funciona? Ou quando você vai poder trabalhar full time, né? Ou você pode trabalhar part time? Como que funciona assim? Então, só podia trabalhar part time. Tanto ela quanto eu. Entendi. E aqui, o part time são 40 horas quinzenais. A gente fala que é 20 horas por semana, mas o certo mesmo é 40 quinzenais. Então, você pode trabalhar nessa semana 30 horas, se você quiser. E na outra. Pra semana que vem, você só tem 10. Entendi. Mas o pessoal, cara, não é nem bom tanto ficar falando, né? Mas acaba passando um pouquinho, entendeu? Tipo, o pessoal acaba tendo, às vezes, mais de um emprego e tal. Acaba passando um pouquinho, né? Bacana. Mas aí, nesse período agora que ela tá fazendo como chefe, que você falou, né? Aí tu pode trabalhar já full time, né? O dia inteiro. Então, e hoje em dia, na verdade, até estudante tá podendo trabalhar full time desde a época que teve os negócios do... A pandemia, né? Eu não gosto de ficar falando os nomes. É. Eu não gosto de ficar falando os nomes, porque eu não sei se zoa no vídeo aí, né? Mas desde que começou aquilo, eles tiveram uma falta de gente aqui, né? Porque muita gente que tinha visto temporário foi embora. Muita gente que tinha oportunidade, tinha família em outros países, foi embora. Então, começou a faltar bastante mão de obra em vários setores. Tipo, desde o chefe de cozinha, que é ela, até o cleaner, que é o faxineiro, né? O caminhoneiro. Começou a faltar muita gente. Então, hoje em dia, tá podendo trabalhar período integral aqui, full time. Mas é até, se não me engano, é junho deste ano aqui, já muda. Eu não sei exatamente o mês, mas já vai voltar. 20 horas por semana ou 40 horas, quiser não, né? É, já vai voltar já. E, assim, qual cidade que você está mesmo aí na Austrália? Qual é cidade ou estado? A gente mora em... Porque, assim, Estados Unidos é estado, né? E Canadá é província, não sei como que é. E é estado também, do mesmo jeito, igual aqui nos Estados Unidos? É, igual, igual. Aqui são estados e cidades, né? A gente mora no estado de Queensland. E na cidade de Gold Coast. Cidade de Gold Coast é uma cidade razoavelmente pequena, mas não tão pequena, né? Aqui acho que tem bairros, 600 mil pessoas, aproximadamente. E aí, Brisbane, que é uma cidade um pouquinho mais famosa, ela fica mais ou menos uma hora daqui, 45 minutos. E lá já tem uns 3 milhões de pessoas, já é uma cidade bem... Um pouquinho mais, sabe? Bastante prédio e tal. Gold Coast é um lugar mais tranquilo, mais praeiro, pessoal mais relax, hein? Faca, demais. Pessoal, já lembrando aqui pra vocês que o Gabriel tem um canal no YouTube, beleza? Chama Florasteiro na Contramão, certo? É, Florasteiro na Contramão. Vou deixar aí o link do canal dele, as redes sociais dele aí, ele põe lá os vídeos que... Trabalhando na Austrália, falando lá sobre a profissão dele, como que ele trabalha, mostra o vídeo lá, entendeu? Então, segue ele, já aproveita pra deixar aquele like, entendeu? Acompanhar o nosso amigo aí, que tá na Austrália, beleza? Pegar mais informação aí, ele põe tudo lá no canal dele, como que ele tirou a carteira, quando ele tirou a carteira, tudinho, entendeu? Bem legal, bem legal. Tem também. Isso é uma dúvida que o pessoal pergunta bastante, né, cara? Eu acredito que você deve receber a mesma pergunta aí. A mesma coisa? O cara quer chegar aqui já com carta de caminhão do Brasil e sair dirigindo. É, e não é assim que funciona, né? Infelizmente. Não é assim que funciona. Nós gostaria que fosse, mas... Infelizmente não é. E aqui ainda tem um agravante, né, cara? Porque aqui você tem a mão inglesa, né? É. Aqui na Austrália é a mão inglesa, ainda tem o... É, na contramão, né? Tipo, o volante do lado direito, né? E como que foi, assim, essa adaptação? O que eu vi nos vídeos lá, foi... Primeiro vídeo que eu vi, eu falei, mano, mas como assim? Será que ele vira a câmera pra parecer que ele... Porque eu não sabia, né? Aí depois eu falei, não, não, não. Aí olhando você dirigindo, você filmando ali à frente, eu falei, cara, é o volante do lado direito mesmo. E como foi, assim, essa adaptação, assim, dirigir do lado direito? Como que é? Cara, no começo é bem estranho, assim, você confunde tudo. Desde a parte de dirigir na rua, você confunde, até a parte de entrar no carro, você vai entrar pelo lado do passageiro, você puxa freio de mão do lado errado, sabe? Você tá ao tempo, tá puxando o cinto de um lado, tá do outro, é, cara? Mas eu acho que, assim, a parte de dirigir mesmo, assim, aprender a entrar em umas rotatórias, aprender a dirigir na rua, eu acho que uma semaninha você pega. Mas essas bugadas de ficar puxando freio de mão do lado errado e entrando no carro do lado errado demoram mais de um mês, cara, pra... Ah, imagina. Pra te acostumar mesmo, assim. E a sensação de estar dirigindo na contramão, tem muita? No começo, assim, que você... Ah, sim. Você puxa, tô na contramão, não tô na contramão e tal. É, mas isso aí sai com alguns meses, vai ser, mano, dirigindo, você acostuma, cara. Eu fui pro Brasil recentemente, eu tive essa sensação lá, né? Ah, o contrário já, né, agora. É, e principalmente que, assim, a Austrália, ela é bem... Tipo assim, você tá saindo de um cruzamento, assim, na hora que você tá aviando, o chão tem aqueles pontilhadinhos, meio que, sabe, te guia. Então, mesmo quando você chega aqui que você tá perdido, o pessoal fala, segue os pontilhadinhos que você vai bem. Aí você chega no Brasil, é mais bagunçado, sabe? Não tem os pontilhadinhos. Cara, lá eu apanhei bem, assim, agora que a gente foi passar férias lá, eu apanhei um pouco. Bacana, bacana, experiência legal. Bem legal a experiência, cara. Mas e então, assim, por que tu escolheu a profissão de caminhão, depois que tu tava aí e tudo mais? Como que foi esse processo aí? Fala um pouco pra gente. Por que você escolheu? Como você já falou, você já gostava de caminhão desde pequeno, né? Sempre tinha em mente ali, ser caminhoneiro e ir na Austrália aparecer essa oportunidade aí, como que foi? É, cara, como eu falei, sempre gostei bastante e, assim, aqui a gente, dificilmente você vai chegar, cara, isso vai arrumar um emprego, vai, quem é engenheiro, você não vai arrumar emprego de engenharia de cara, você vai precisar tirar um monte de certificado, então a galera geralmente vai pros trabalhos mais, vamos dizer, manuais, digamos. A galera vai trabalhar em construção, vai trabalhar de cleaner, sei lá, vai trabalhar de chefe, vai, sabe, um monte de coisa assim. Eu, como eu sempre gostei de caminhão, querendo ou não, já foi, né, uma coisa que eu sempre foquei, assim. Eu cheguei na Austrália com semanas, acho que duas, três semanas que eu tava aqui, eu já tirei minha carta de carro e, na sequência, eu já comecei a fazer aula pra tirar de caminhão, primeiro esse tiro de caminhão rígido, né, que eles chamam de heavy rigid aqui, e eu tive que esperar um ano pra conseguir tirar a carta de carreto, mas eu já comecei, já assim que cheguei já era a minha meta, né, cara. Correu atrás, é bacana. E, assim, como que funciona esse processo de tirar a carteira, demora quanto tempo, valores, talvez, puder falar aí quantos mais ou menos o cara vai gastar aí pra tirar uma carteira, e quanto tempo demora, né, um mês, dois meses, pra o cara tirar a carteira? Cara, aqui, como a gente já vem habilitado do Brasil, então você não precisa fazer os cursos, vai, digamos assim, igual você teria lá no Brasil, que você tem que ficar indo na autoescola, faz psicotécnico, você não precisa fazer tudo isso, você vai fazer uma prova teórica, que você vai agendar lá no, a gente chama de Queensland Transport, é o Detran daqui, né, você vai agendar a prova lá, vai pagar 20, na minha época era 23 dólares a prova, a prova ia ter, acho que, 30 questões, e você pode fazer a prova todo dia, se você quiser, tipo assim, se você foi hoje, se você não passou, pode fazer amanhã, vai, sabe, vai fazendo todo dia. Não precisa ficar esperando um mês, dois meses. Hã? Não precisa esperar dois meses, entendeu, de intervalo pra ir lá e fazer de novo. Não, não, não. Pode fazer de novo. E aí, assim que você fizer essa prova, você já pode aplicar pras tuas aulas práticas, né, só que como a gente já era habilitado, você não precisa também fazer um limite mínimo de aula, tal. Isso tá falando de carro, né? É, é, eu comecei com a de carro, mas você já pode fazer as três juntos, cara, inclusive. No caso, eu fiz a prova teórica, né? Eu fiz carro, moto e caminhão, tudo no mesmo dia, a teórica. Legal. Aí, caso você não passe em alguma, você deixa essa pra fazer depois, mas as que você foi aprovado, já vale, entendeu? Entendi, legal. Aí, eu já fiz as três de uma vez, passei nas três. Então, aí, nas práticas, eu tinha que começar na de carro. Eu fui e fiz, acho que foram três aulas práticas e uma aula antes da prova, né? Tranquilo, já passei. Na sequência, eu marquei a de caminhão, eu comecei na de rígido. Ah, e os valores, você perguntou também, né? Os valores da de carro, eu acho que eu pagava era 60 dólares por aula, aproximadamente, e para a prova é mais uns 70, 80 dólares. Cara, não é caro, assim. É bem acessível, dá para o pessoal chegar do Brasil e já tirar a carta de carro. E a de caminhão, aqui você tem três tipos para escolher de license. Você tem o caminhão automático, se você quiser, sincromático e o não sincromático, não sincromático, né? Que seria aqueles câmbios Vital Fuller, 18 marchas. Ah, sei. Os double clutch e tal, né? Aí, eu escolhi o double clutch, que eles chamam também de crash box. Então, eu fiz um pouquinho mais de aula para fazer a minha primeira license de caminhão aí. Eu fiz, acho que foram oito aulas para o primeiro caminhão que eu fiz o rígido. E aí, cada aula eu pagava aí 120 dólares. Só que você também pode fazer um curso, que eles falam, né? Tipo, um B curso. Você vai pagar, cara, de caminhão rígido, deve estar aí na faixa de uns 600, 700 dólares, que você vai ter alguns dias... Fazendo esse curso, né? De curso e tal. E aí, já está incluso o valor da prova no governo. Eu, como eu não tinha tanta pressa, eu ia fazendo uma, duas aulinhas por semana. Depois, a gente ia à prova. E na prova, eu paguei 250 dólares. Entendi. Para fazer. O show de bola passou de primeira. Passou, né? Claro, né? Passei, graças a Deus. Eu, graças a Deus, nunca reprovei numa prova. Show de bola, show de bola. Que direção. Aí, depois de um ano, você pode aplicar para fazer a carreta, né? E a de carreta aqui são duas também. Tem a Heavy Combination, que é para um trailer. E tem a Multi Combination, que seria para dois trailers. Aí, você já pode escolher para qual que você quer ir, entendeu? Se você tiver, que nem eu fui na Heavy Rigid, você pode escolher. Eu escolhi primeiro para um trailer, ir mais devagar, né? E só depois que eu tirei a MC, que é a... Dois trailers. Pode dirigir os road trains australianos aí. Ah, bacana demais, cara. Muito bom, muito bom. Então, o processo... Aí não tem, né? Tem road train aí? Road train é duas carretas? Estou falando? É, os rodotrens, que tem várias carretas. Tem nos Estados Unidos, não? Tem. Eu já vi até de três, cara. O cara puxando três carretas. Principalmente os caras da FedEx e UPS, que vai ali para o Canadá, ali. Principalmente para o norte, tem bastante. Aqui, sem ser para o norte, você já... Para o norte, você vê três carretas. Mas, em geral, você vê só dois. Duas carretas, que é o bitrain, né? Que o pessoal pega aí. Geralmente é o PS, USPS, FedEx. Também você vê bastante. Entendeu? Duas carretas. Mas não pode rodar em todo lugar, né? Não, pior que eu já vi nos Estados Unidos todo, cara. Já vi nos Estados Unidos todo. Pior que eu tenho um colega, tenho um amigo, que ele é da Flórida. E ele tirou a carteira na Flórida, tentou vir para a empresa que eu trabalho. Só que ele não conseguiu. Aí ele pegou e tinha o endorcimento de bitrain, né? De duas carretas. Aí ele foi para o FedEx sem experiência nenhuma. O pessoal treinou ele lá e ele dirigindo para cima e para baixo. Entendeu? Foi bacana, né? Não é ruim, não. Que legal. Eu achei que aí não... Eu achei que tivesse, mas eram áreas específicas, né? Tipo, áreas mais isoladas e tal. O que a gente não vê, né, cara? Tem até bastante pessoa que faz vídeo aí no YouTube brasileiro, aí na Austrália. Ou aí nos Estados Unidos, desculpa. Mas eu nunca vi, cara. Aqui já é bem comum, assim. Todo lugar você vê os bitrem, rodotrem. Aqui você vê muito, 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 muito. Aqui eu vejo bastante, sim. Bitrem eu vejo, mas acima de três, eu trei três, né? Você vê mais para o norte ali. Eu acho que vai para o Canadá. Eu acho um negócio assim. Bem legal, bem legal. É, e aqui vai ser para o interior, né? Acima de dois, é mais para o interior, assim. É, para o outback da Austrália e tal. Pode chegar até 53 metros, cara, de comprimento aqui. 53 e meio. É grande demais, cara. É muito grande o negócio. E hoje? E hoje tu trabalha com o quê? Qual é o produto, o material que você transporta? Qual é o tipo de carreta que você trabalha hoje? O pessoal sabe. Eu já sei, né? Mas aí eu estou perguntando para o pessoal saber. O meu trabalho é uma carreta prancha, né? Eles chamam aqui de drop deck, né? Que ela tem um deck mais alto perto do cavalinho. Depois ela desce com as roupas de trás, que é para fazer máquina, né? Então ela tem aquela caída ali que é para ela fazer máquina alta e tal. A carreta, ela é bem baixinha. E eu faço mais trabalho local, cara. Hoje em dia eu não viajo muito, né? Minhas viagens são aí 300 quilômetros e tal. Aí, que nem hoje, hoje eu trabalhei aqui. Mais longe que eu fui, eu estava, sei lá, vai 110, 120 quilômetros de casa. Fiz quatro entregas hoje, só puxando máquina. Máquina, assim, escavadeira. Tudo coisa para construção, assim, em geral, né? Mas dá para puxar qualquer coisa, cara. Às vezes a gente pega uns negócios bem diferentes, inusitados. Mas de um geral aí, uma forma geral, é máquina. É máquina, né? Show de bola. Máquina de, tipo, todo tipo de máquina. Máquina de construção ali, trator também, que você carrega, ou empilhadeira. Qualquer coisa, empilhadeira, máquina de... Eles chamam aqui de boom lift, que é a máquina que eles vão usar para pintar prédio, para fazer manutenção em lugar muito alto. Ou então lugar que eles não conseguem, tipo, vai um... Então, Gabriel, como nós estávamos falando aí, é... E você pode levar a tua esposa? Sua esposa pode ir com você? E se ela é motorista também, caso ela vá contigo? Então, eu posso levar em algumas empresas que eu vou, em alguns trabalhos que eu faço, mas... Que nem um dos contratos que a gente tem é com uma empresa que eles fazem... Eles pegam muita carga dentro do exército. Então, eu pego muito blindado e coisa pelo quartel, né? Bacana. E aí, lá, ela não pode entrar. Tipo, se eu estiver com ela no caminhão, ela tem que esperar lá fora. Ela não pode entrar. Mas, no geral, principalmente se eu viajar, ela pode ir. Antigamente, eu fazia bastante viagem, né, cara? Eu já rodei o lado nosso aqui, o lado East da Austrália, e eu já fui de ponta a ponta, né? De cima a baixo, eu já conheço. Bacana demais. E agora eu tenho tempo de voltar no local, mesmo. E ela pensa em dirigir caminhão mais pra frente, ou...? Não. Não, não sei nada. O carro já tá bom demais pra ela. Já tá bom, né? Bacana. Show de bola, show de bola. Aqui, assim, a minha esposa fica comigo no caminhão, né? A gente mora no caminhão. Ia ser bom, viu, cara? É. Aqui nos Estados Unidos, minha esposa fica comigo aqui no caminhão, então, nós ficamos pra cima e pra baixo. Minha esposa não é motorista, não, mas... Se ela tivesse a oportunidade, minha esposa ia ser caminhoneira também. Mas ela manda bem? Tipo, assim, dá pra saber com ela dirigindo o carro. Dá, dá, sim. Ela dirige bastante. Se for que dirige bem, dirige bem. Então, assim, só... Tem como, né? Porque aqui, pra você tirar carteira de caminhão aqui, precisa de documentos e tudo mais, até no momento, ela não tem o documento que precisa, né? Pra tirar a carteira. Mas ela dirige, dirige bem, dirige demais. Mas ia ser bom, né, cara? Principalmente pra você que faz bastante viagem aí. Sim. Ia ser uma boa ajuda, né? Ah, ia ser bom. Pois dividindo faz bem mais rápido. Sim, mas só a companhia dela aqui também já ajuda bastante. Já ajuda demais. Nossa, só de estar comigo aqui todos os dias. Mas ela não trabalha? Ela sempre tá viajando com você? Sim, ela é estudante, né? Como tua esposa também, ela tem um vídeo de estudante aqui nos Estados Unidos. Só que o estudante aqui nos Estados Unidos não pode trabalhar, né? Então, minha esposa faz curso de inglês aqui. E até no momento não pode trabalhar. diferença, né, da Austrália, do Canadá. Porque geralmente quando o pessoal, igual você acabou de falar aí, o pessoal vai estudar na Austrália, pode trabalhar pelo menos 20 horas por semana, né? Pode. O Canadá, dependendo do cara vai pro Canadá também, ele pode trabalhar ali. O esposo, né? Ou a esposa pode trabalhar full time. E o estudante trabalha 20 horas por semana. Já nos Estados Unidos, né? Pode nada. Porque quando trabalha, não. E aí, aqui ainda tem um detalhe aqui, que se você fizer faculdade mesmo, ou um master, uma pós-graduação, daí os dois podem trabalhar full time. Agora, esses cursos que a maioria faz, né? Curso de carpenter, curso de chefe, curso de mecânica, esses aí é limitado. É limitado as horas pra trabalhar. E assim, mais ou menos, o cara que é caminhoneiro aí na Austrália, quantos que ele consegue tirar, assim, dependendo do trabalho que ele faz, tem uma ideia mais ou menos? Tem, lógico. Mas, cara, vai variar bastante do que você tá fazendo, do tamanho do caminhão que você tá puxando, entendeu? Que nem o meu trabalho acaba que paga um pouquinho mais do que um cara que faz baú, por exemplo, porque você tem que ter alguma... É mais difícil achar motorista, porque você não só dirige, né? Que nem todas as máquinas que eu carrego, eu que opero as máquinas, eu que carrego, eu que amaro. Coloca em cima do caminhão. Bacana. É, então, tipo assim, se eu contratar pro Aureliano, vem aqui pra Austrália, Aureliano dirige carreta já tem anos, cara, você vai ter que perder umas semaninhas aí, treinando, aprendendo, não é só o dirigir, né? Mas, cara, da minha área aí, é que assim, aqui você tem vários tipos de contrato, não sei como é que funciona aí nos Estados Unidos. Aqui também. Você tem aqui no táxi, que é tipo como se fosse com carteira assinada, né? Aí na minha área aí vai variar mais ou menos uns 1.500 por semana, mais ou menos, registrado, mas tem direito a férias, se ficar doente ganha. Os benefícios, né, ali. É, o imposto acaba sendo um pouco menor, o imposto que paga. E você tem contrato igual eu, que eu trabalho no que eles chamam aqui de ABN. Aí o ABN é um PJ, tipo no Brasil, né? Eu não tenho vínculo com a empresa, digamos, eu sou como se fosse um emprestador de serviços. Eu trabalho todo dia, o caminhão é só eu que dirijo e tal, mas aí o meu salário acaba ficando um pouquinho acima aí, tipo, vai 2,5, 3 na semana aí. E se for uma pessoa que faz aí, puxando os road train, vai, tipo, pro Outback, pra Western Austrália, um cara desse chega a ganhar aí uns 180, 200 mil no ano. Dependendo aí do que você tá fazendo. Bola, é bom. Igual aqui também nos Estados Unidos, aqui o cara trabalhando como company, né? Trabalhando como company, é funcionário da empresa ali, ele ganha geralmente por milhas rodado, ou se não, ele ganha por hora, dependendo do trabalho que ele faz ali. Se ele vai todo dia pra casa, trabalha dentro da cidade, mas também ganha por hora. Se ele é over the road, fica viajando nos estados aí, aí ele ganha por milha rodado. E tem também os contratos ali, que é o leasing, né? O cara pode alugar o caminhão da empresa. Você tá no leasing, né? Sim, eu tô no leasing, eu alugo o caminhão da empresa. Então o cara aluga o caminhão da empresa, ele ganha um pouquinho a mais, é lógico que ele tem um pouco mais de responsabilidade ali, né? Que vai ter que pagar ali, parcela do caminhão, combustível, manutenção do caminhão, troca de óleo e tudo mais. Ou se não, ele também pode comprar o caminhão, que é tipo o Ono Pereira, né? O Ono tem um caminhão e trabalha por baixo de outra empresa ali, o caminhão é dele e tudo mais. Então, assim, vários contratos. Eu tava vendo aí nos Estados Unidos aí que quando você faz o leasing, né? Depois de uns quatro anos, não sei o período aí, acho que isso aí vai ser acordo com a empresa, né? Sim. Mas depois de um tempo, eles te oferecem pra você comprar o caminhão, né? Tipo assim, por um preço um pouco mais em conta. Isso compensa? É o teu planejamento aí, não? Sim, depende do meu planejamento, assim, sobre comprar caminhão ainda, não tá na minha ideia ainda de comprar um caminhão agora. Mas, isso que tu falou, sim, o cara faz o lease, geralmente na empresa que eu trabalho, né? Eu falo da experiência que eu tenho, da empresa que eu trabalho, que é três anos. O lease é de três anos. Certo. Então, na empresa que eu trabalho, tu pode alugar o caminhão, que é, tu paga por semana a parcela, e depois, tu devolve o caminhão pra empresa, porque tu tá alugando o caminhão. O caminhão ser seu, a princípio, você tem que dar um down payment. Tem que dar uma entrada, antes de tu fazer o leasing. Aí tu dá uma entrada ali de mais ou menos 14 mil dólares com a empresa, né? E a empresa te dá um caminhão novo, caminhão que você pedir. Aí sim, depois dos três anos, esse caminhão é teu. Também tem, assim, já ouvi falar que tem opção, igual eu. Eu tô pagando ali, tô pagando a parcela do caminhão. Depois dos três anos, tem a opção, se eu quiser comprar esse caminhão, sim, mas aí eu tenho que ir lá, a empresa vai avaliar quanto vale o caminhão e tudo mais. Não vou pagar, tipo, muito no caminhão, mas assim, vou pagar uns 50 mil ou mais. E o caminhão aí, quando você dá esse down payment, é um caminhão zero quilômetro. Zero. Aí tu vai lá, escolhe o caminhão, eu quero um Volvo, eu quero o Frontline, eu quero a cor vermelha, amarela, tu escolhe a cor, tu monta o caminhão, monta tudo. Eu quero o desenho e tal, coloco a bandeira do Brasil ou qualquer outra coisa aí que você quiser e depois de alguns meses o caminhão chega pra você, entendeu? Zero quilômetro. aí é bom, né? Tem vários contratos. Isso é da minha empresa, mas tem outros contratos de outras empresas aí que varia, varia bastante. E você tem o próprio caminhão que você dirige até ou é da empresa? Como que funciona? Não, é da empresa. Eu trabalho... Eu troquei de empresa agora, eu trabalhava com uma empresa que era um pouquinho maior, a outra empresa, ela tinha aí uns... o próprio, né? Ela tinha uns 25 caminhões e mais uns 10 que eles chamam de contractors, que é os owner drivers, owner operators, que é os caras que tem o caminhão e agregam lá com eles. Aí essa de agora, ela é uma empresa que eu trabalhei pra eles há uns dois anos atrás, eu trabalhei pra eles já há uns três anos, mais ou menos. E hoje eu tô com um cara que ele é owner operator com eles. Ele é contractor com a empresa que eu já trabalhei, entendeu? Aí tu dirige o caminhão desse cara aí. É, eu dirijo o caminhão dele. Desse cara é o único caminhão que ele tem, né? Bacana. Aqui também tem isso, igual, por exemplo, se eu comprasse um caminhão, comprei o caminhão e se eu tenho uma pessoa, tipo, você vem pra cá e tal e entra na empresa, você pode trabalhar pra mim com esse caminhão aqui, entendeu? Na empresa que eu trabalho. Aí eu vou comprando outros caminhões e vou crescer a minha frota caso eu queira, né? A empresa dá essa possibilidade aí. É, mas o maior problema que a galera veio aqui pra fazer isso é motorista, né, cara? É muito difícil achar motorista. É, somente com o qualificado aí. E se hoje o cara chega aí e o cara vai tirar a carteira de carro, geralmente demora aqui um mês, dois meses pra tirar essa carteira. É, então a gente nem terminou, né? Aquela hora. Cara, é... Que nem eu falei, né? Você pode fazer as aulas e já agendar a prova. Quanto menos aulas você fizer, mais rápido sai. Então se você quiser, vai fazer quatro aulas essa semana aqui de caminhão e agendar a tua prova pra semana que vem. Já pode. Eu agendo pra semana que vem. Se você passar, você já sai de lá com o papel dizendo que você já pode dirigir, você já pode arrumar um emprego ali e dentro de uma semana vai chegar a carta no correio da tua casa. Então o processo em si é bem rápido, cara. Bem rápido. Não é demorado não. Acho que os Estados Unidos é um pouco mais burocrático e mais demorado do que aqui, do que eu já vi, né? É, o cara tem que no mínimo fazer três provas ali depois que tem a carteira de carro, né? Aí depois disso daí ele vai ter que fazer umas aulas ali na autoescola, então demora bastante. Eu demorei assim, só depois, depois que eu passei na prova teórica, eu demorei três semanas ainda pra tirar minha carteira. E se o cara é caminhoneiro no Brasil e já tem a carteira E, se ele for pra aí ele já pode trocar de carteira ou ele precisa fazer todo o processo de novo? Não, ele vai ter que fazer todo o processo, cara. Ele vai ter que tirar a de carro e depois ir pra de caminhão, mas como eu disse, ele não é obrigado a fazer curso nenhum, então o processo é rápido. Se ele já dirige caminhão no Brasil, a única coisa é que ele não vai poder ir pra carreta. Ele vai ter que fazer primeiro o caminhão rígido e só depois de um ano ele pode pegar a carreta. Uma coisa que a galera perguntou bastante pra mim, precisa de inglês pra tirar a carteira de caminhão aí? Aí tu pensa, poxa, pra onde que eu tô indo? Qual país que eu tô indo? Beleza, eu tô indo pro Estados Unidos, pro Austrália, pro Canadá. Qual língua que eles falam? Ah, eu falo inglês. Aí tu pergunta, precisa de inglês, Gabriel, pra tirar a carteira aí? Cara, é o que eu sempre falo pra eles, né? Não só pra tirar a carteira, mas, cara, você sabe bem como é aí. Você tá chegando num lugar, sei lá, você nunca foi nesse lugar. Aí você precisa fazer uma ligação. Pô, patrão, eu tô ligado pro cliente, onde é que é? A doca tá onde? E aí, como é que você vai resolver isso? Sim. Você precisa falar, no mínimo, um inglesinho intermediário aí, pra saber se virar, você precisa falar, cara. Não tem como. Então, a galera que quer vir aí, meu conselho é já ir estudando inglês aí o máximo que você puder, tanto em escolinha. Hoje em dia ele é fácil, né, cara? Tem muito curso online, tem vídeo de YouTube. Quem quer aprender, acho que consegue aprender aí. Sim, sim. Tá um show de bola demais. O pessoal pergunta bastante, eu falo, cara, imagina você tá aqui e a polícia te para. Tu vai fazer o quê? Vai ligar pra quem? Pra falar com o policial. Entendeu? Você precisa falar com alguém. Tu vai chegar, aí o cara vai falar, ó, tu vai chegar na empresa ali, vai falar, ó, vira a direita, vira a esquerda, abra a porta, tem que saber as instruções que o guarda ali, ou a empresa vai passar pra você. Então, o mínimo precisa. E as provas aí são em inglês também, né? O pessoal pensa que não é em inglês, né? Ah, os Estados Unidos e as provas. Tem prova em português? Não, não tem, cara. Tem tudo em inglês, as provas. Cara, ainda que a prova, eu não sei como é que é aí, mas aqui você estuda tudo pelo próprio site do Queensland Transport, no meu estado é assim, né? E no site vai ter, tipo, sei lá, vai ter umas mil perguntas. Você vai estar sempre fazendo um simulado e elas sempre vão estar mudando essas perguntas, mas dentro dessas mil perguntas, vai ser o que vai cair na prova, entendeu? Então, o cara que às vezes, por mais que ele não tenha inglês muito bom, ele decora ali as coisas, estuda bastante, ele vai passar até. Sim. Claro, vai ter que estudar bastante e decorar muita coisa ali. É. Mas eu acho que pra trabalhar, você já não tem como. O que eu recomendo bastante, né, falo pro pessoal, é que aqui você consegue trabalhar com o caminhão de peso bruto total aí, de até 4 toneladas e meia, você consegue trabalhar com a carta de carro, inclusive com a carta de carro do Brasil, porque aí você não precisa tirar aqui a carta do Brasil, ela vai valer aqui de carro. Então a galera vai muito pra mudança, por exemplo, entendeu? Trabalha bastante com esses caminhãozinhos triton, né? Faz mudança com a carta brasileira, daí dá pra ir trabalhar com o caminhão, mas você não vai sair disso, vai trabalhar com entreguinha de caminhão de mercado, que nem eu já fiz no passado, vai trabalhar com a mudança. Bacana. É o que vai dar pra fazer aí. Lembrando que precisa de permissão de trabalho pra trabalhar, né? Se você tá legal no país pra trabalhar nisso daí. O pessoal pensa... Ah, cara, aqui é na Austrália, é muito difícil a galera não ter visto, né? Que nem eu vejo muita gente indo pros Estados Unidos, entrando ilegal, e depois tenta mudar o status e tal. Aqui isso não é comum, cara. Eu nunca conheci ninguém que tava ilegal aqui. Bacana. Porque aqui você não vai conseguir mais nada, você não vai renovar a tua habilitação, você não vai... Acho que, se não me engano, até o teu banco você vai ter problema lá, entendeu? Se não tiver mais... Aqui é muito difícil você ter ilegal. Então, geralmente, o pessoal vai ter a permissão de trabalho, só que quem é estudante é às 20 horinhas. Que imitável. Show de bola. E assim, geralmente o caminhoneiro está aí na Austrália, quanto tempo ele pode dirigir? Porque aqui nos Estados Unidos tu pode, assim, no máximo dirigir por dia, 11 horas. São 14 horas de trabalho, no máximo que você pode dirigir dessas 14 horas, são 11 horas. Aí tem alguma regra, assim, de trânsito, lei de trânsito, que o cara pode dirigir, assim, sem parar, quanto tempo ele quiser. Que aí você vai fazer um curso, tal, você e a empresa que você trabalha vão ter que ter esse curso, alguém vai ter que... Você vai ter que ter um dispatcher, tipo, alguém... Se você estiver dirigindo à noite, você vai ter que ter um dispatcher, alguém pronto para receber um telefonema, você vai poder dirigir aí 14 horas. Bacana. E tem um outro que chama Advanced Fatigue Management, que aí você pode dirigir 16 horas. Mas esse daí é mais difícil alguém ter. E aí eu não sei... Eu acho que o de 14 horas, se não me engano, uma hora e meia, que teria que fazer aí de break, de intervalo. E o Advanced, eu já não tenho certeza, eu não sei. Mas aqui, cara, que nem eu faço muito local, né? Então não é tão fácil do governo controlar o que eu faço, porque aqui a gente usa o que eles chamam de logbook. É um livro. Então eu escrevo... Aqui também tem isso. Manual. Não tem... Que nem no Brasil tem os discos, né? Aí eu acho que eu já vi... Aqui tem logo o computador. É um computadorzinho, sim. Computadorzinho. Então aqui não tem isso. Então o cara que faz local, principalmente, ele consegue dirigir quantas horas ele quiser. No caso de viagem, eles têm aquelas câmeras que elas vão marcar suas passagens de ponto A para ponto B. Então, dependendo de onde você está indo, você vai ser pego nessa. Por mais que você não... Você dê sorte do separado, né? Nas balanças e tal. Aí vai ter o controle pelas câmeras. Bacana. Legal. Legal. É bom eu ter esse controle aí, porque senão o cara toma uns energéticos. Tem isso daí aí também? Tem esse controle... Das câmeras, não. Que eu saiba, não. Só tem esse computadorzinho mesmo, né? Que chama Calcon aqui. Aí, através desse computador, fica tudo registrado ali. Então, se a polícia te para, ele pode pedir esse computador seu e verificar todo o seu dia de trabalho, toda semana. Se eu não me engano, fica disponível... Nesse computadorzinho, para mim, fica uma semana. Mas no sistema da empresa, fica seis meses. Então, se a polícia, né? A polícia quiser, ela pode entrar em contato com a empresa e pedir meus últimos seis meses histórico desse computador aí, do meu dia de trabalho. Então, assim, o cara tem que... Não dá para fugir, não. Não dá para fugir, não. Mas isso é para o cara que trabalha local também ou é ter um raio? Tipo, um raio de quilômetros. Agora, você me pegou. O cara que trabalha local, eu não sei se ele precisa... A partir dali? Esse negócio. Mas eu acho que sim, cara. Porque aqui eu tenho que... Aqui eu tenho que preencher o logbook só quando eu passo de 100 quilômetros de raio da minha base. digamos que vai de onde você pega o caminhão. Então, você não tem que preencher o logbook diariamente que nem eu. Às vezes eu passo, né? Sempre passo, na verdade. Mas eu acabo nunca preenchendo porque não vai ter controle nenhum ali e tal. Então... Eu acho que é que precisa. Eu acho que todos os caminhões aqui têm esse logbook, que é esse computadorzinho. Entendeu? E o cara tem que seguir a regra certinho. Tem que seguir. É que, cara, também assim, que nem eu. O cara que trabalha local, né? Eu faço... Hoje eu fiz quatro entregas. Eu trabalhei aí... Foi mais ou menos umas 10 horas. Mas você vai pegar de hora dirigida mesmo? Deu, sei lá, 6, 7. Entendeu? Porque o resto do tempo eu tava carregando. Eu parei pra almoçar. Descarregando. Exato. Carrega, descarrega. Toma um café, sabe? Então, dirigindo mesmo, não deu o tempo que eu trabalhei. E hoje eu trabalhei pouco. Tem dia que eu chego a ficar aí umas 13, 14 horas numa rua até. Entendi. E como funcionam as suas folgas? Como você vai todo dia pra casa e tudo mais? Tem que trabalhar de segunda a segunda? Ou tu pode... No final de semana tu tá de folga? Ou tu escolhe o dia que tu trabalha? Geralmente eu trabalho de segunda a sexta. Sábado, bem ocasional. Assim, os caras vão me ligar e perguntar se eu quero. Porque tem um trabalho, assim, assim, assado pra fazer. Esse final de semana aqui ia ter carga pra mim fazer. mas eu tenho um curso, né? Que é... Até comentei com você. Acho que foi ontem, né? Sim. Que é um curso de Dangerous Goods. É um curso de cargas perigosas. Eu tenho esse curso aí amanhã e domingo. Bacana. Então vai me tomar o dia inteiro e não dá pra trabalhar, né? Mesmo que eu quisesse. É bacana demais. É bom demais. É bom demais fazer isso aí em si. Porque eu vou ficar bem cansado. Bacana. Tem isso daí aí também, não? Tem, tem. Aqui tem materiais perigosos. Eu não tirei. Eu só tenho o endorsement de tanque, só. Mas material perigoso e B3 eu não tenho, não. Mas se o cara quiser, ele pode ir fazer. Se eu não me engano, se eu não me engano, pra ele tirar de materiais perigosos, ele tem que ir no FBI. No FBI aqui, né? Na polícia e tal. Tirar um criminal de cheque ali. Fazer... Porque, assim, né? O cara vai carregar combustível, vai carregar materiais perigosos. Então, ele tem que ter um... Tem que ter a ficha limpa, né? Liberação da polícia. Depois, eu acho, pra ele fazer a prova, entendeu? Começar... Eu acho que eu vou ter que fazer o que ele chama aqui de police check. Isso daí eu acho que eu vou ter que fazer. Mas quem faz o curso é uma empresa, entendeu? Vai ser uma empresa credenciada pelo governo e tal, que vai dar o curso. Bacana. É. É, cara. Bom demais, bom demais. Mas aqui, depois que você pega esse documento aí da polícia, você vai lá no Detranda aqui, né? Que é DMV. Aí tu faz as provas lá e acho que tem algum cursinho, dependendo. Depois, o salário também aumenta bastante. O cara que tira esse endorsement aqui nos Estados Unidos, né? Pra trabalhar com materiais perigosos. E você já tá quanto tempo aí nos Estados Unidos? Rapaz, daqui a dois meses vai fazer seis anos que eu tô aqui. Bastante tempo. É quase o ano. Eu vim em 2017. Então, daqui a dois meses faz seis anos que eu tô aqui. Tu tem cinco, né? Tu falou? Eu tenho cinco e meio. Eu faço seis anos em junho. Junho a gente chegou aqui de 2017. 2017. Bacana demais. E assim, tu pretende, vocês pensam um dia sair da Austrália e pra outro país? Ou já tá tranquilo aí na Austrália? Ou vocês não pensam, poxa, eu quero mudar pra outro país, morar em outro país? Ou aí é só casa. Cara, a gente pegar a residência aqui primeiro, né? É a meta. Como garantia aí, né? Digamos assim. Mas aí, não sei se eu voltaria pro Brasil. Eu gostaria muito de ir pros Estados Unidos, cara. Só que os Estados Unidos, ele é um pouco mais difícil e mais burocrático, né, cara? Principalmente se você vai ficando mais velho. Sim, sim. Começar tudo de novo e tal. Mas os Estados Unidos é um país que eu gostaria muito de morar, cara. Principalmente pela facilidade aí de estar perto do Brasil, né, cara? Você tá o quê? Doze horas do Brasil? Do Brasil? De viagem, que tu fala? É, tipo, quanto tempo dá lá? Doze horinha? Ah, mais ou menos isso. Se você pegar ali na Flórida, né? Pegar o avião ali na Flórida, mais ou menos isso. Depende de onde tu vai do país. Se estiver na Califórnia, geralmente tu vai gastar mais de doze horas pra chegar. Porque você tem que, provavelmente, pegar da Califórnia, através dos Estados Unidos todinho, pra depois você pegar outro avião e ir pro Brasil. Mas o cara que tá na Flórida ou Nova York também, ele pega direto. Aí tem direto de Nova York? De Nova York tem, pra São Paulo. Pelo menos quando eu vim, eu peguei em São Paulo, parei e desci em Nova York. É, e a gente, cara, a gente foi pro Brasil agora em outubro, né, do ano passado. Cara, 30 horas de viagem. A gente foi por Doha, né, lá no Quatar. Vai daqui pro Quatar, acho que deu 14 horas e pouco. Depois uma horinha de escala, ainda que a escala foi bem rápida. E depois mais 14 horas pra chegar no Brasil. Então, cara, isso daí é um negócio que mata, assim, ó. O cara tem que ter em mente, né, que aí pra Austrália tem que ter em mente aí 30 horas de viagem, só de avião pra chegar, né? Exato. Aí você chega no Brasil, cara, você tá acordado 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, com o seu organismo, você tá achando que é dia, sabe? Ah, imagina, imagina. Porque aí agora, pra deixar o pessoal ligado, aí que hora que é aí agora? Agora que é que horas são? De 11 horas da noite, que a gente tentamos aqui, pessoal, fazer essa conversa nossa aqui, só que sempre não bate o horário, entendeu? Pegou o celular. Porque aqui onde eu tô agora, agora são 7 horas. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã. Aí pra vocês verem... É, aqui são 11 e 17. 11 e 17 da noite. Pra vocês verem a diferença, né? Mais de 12 horas de diferença. Então, pra gente... Cara, o que tava sendo tão difícil pra nós, né, cara? Porque às vezes, por mais que eu me planeje, eu falava, pô, vou chegar em casa à noite, eu vou ligar pro Aureliano, vou marcar essa conversa e tal. Aí você chega, cara, cansado pra caramba, mas você fala, meu, vou fazer amanhã. Aí teve um dia que a gente planejou pra mim fazer de manhã aqui, lembra? Sim, sim. Que eu fui levar o caminho na revisão. Aí eu não tinha onde conversar, porque na sala da Scania lá, eles não me deixaram ficar dentro da cabine. Aí eu falei, pô, aí acabava que... No horário que eu tô livre, eu chego mais cedo do trabalho, é madrugada aí, você tá dormindo. Tá dormindo, é verdade. Aí quando eu acordo, tu tá indo dormir, então foi difícil. Mas pra nós finalizar aí, o que tu mudaria nos seus planos? Se fosse você fazer hoje tudo que você fez, você mudaria alguma coisa ou fazia a mesma coisa? Vindo pra Austrália, você fala? Isso. Ou talvez pensaria, ah, não vinha pra Austrália, ia pra outro país, ou sei lá. Ah, cara, eu acho que... Honestamente, acho que a gente não mudaria nada. Eu acho que tudo que a gente fez, fez parte aí de uma vivência, né? Mesmo os erros e os acertos, digamos assim. E eu acho que você tem que passar, né? Por tudo que aconteceu, digamos. Eu acho que talvez eu teria vindo mais cedo. Uns quatro anos antes. Eu acho que foi o meu erro. Sim, bacana. Bom demais, cara. Bom demais que as coisas estão dando certo aí, entendeu? Bacana. Tá indo bem, tá indo bem. Tem que vir visitar a gente aqui, pô. Passar um dia aí com o Forasteiro. Não, pode deixar. Qualquer hora eu vou ir. Eu falei até pra minha esposa que falou, Steffa, vamos entrar em contato aí e tudo mais. Quando nós for na Austrália, já tem já um lugar pra nós ficar. É, pô. E tá pra sair pra trabalhar comigo ainda também. Vamos ter um outro trabalho. Sim, vai ser legal. Vai sair de manhã pra trabalhar. Bacana, fechou então, hein? Pior que nós vai, nós vai mesmo, cara. Nós vamos, hein? Pode vir, cara. Vai ser muito bem-vindo aí. A gente grava os vídeos juntos aqui. Fechou então, vamos marcar. A gente grava os vídeos juntos aqui, pô. Imagina. Vai ser bom, vai ser bom. Vamos marcar aí. Então é isso daí, pessoal. Finalizamos por aqui. Agradecemos todo mundo aí que acompanhou a gente. Não esquece de ir lá no canal do Gabriel aí, Florasteiro, na contramão. Desce aquele like, inscreve no canal dele, segue lá e ele fala tudinho no canal dele. Mostra o dia a dia de trabalho dele lá. Entendeu? Bem bacana. Interessante o canal. Legal mesmo. Seguei lá, dá aquela força. E, Gabriel, obrigado mesmo por você disponibilizar esse tempo aí pra falar com a gente aí, contar um pouco da sua história aí, sua experiência. E mostrar aí mais um caminho, né? O brasileiro, né? O pessoal aí, que é possível. O cara fazer tudo certinho. Quer falar alguma coisa aí pra galera? Cara, agradecer aí a oportunidade de estar conversando com você. Agradecer a todo mundo aí que está assistindo esse vídeo. Bacana. E é isso aí. Muito obrigado aí a todos. E vai lá conferir nos vídeos do Florasteiro também. Show de bola. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Deixa aquele like, hein? Até mais. Muito obrigado aí. Um abraço, cara. Fica com Deus.